Se você parar, nós dois vamos fazer o que que vem no pote, não atingam Não tem aí pra que todos vão dizer Pra um ambiente de sede, ninguém anda a ver Eu só falo que é tão tudo pra você Sem loucura, só tem que confusão Não tem nunca parar e acordar com a nossa volta e a você Nossa, amor, vamos lá! O nosso amor, todos querem por dentro do fim Querem nos afastar e tirar você O nosso amor, todos querem por dentro do fim Querem nos afastar e tirar você Eu amo você, que não importa o que eu te dizer Eu quero só você, que não importa o que eu te dizer Eu quero só você, eu quero só você